Eita, bora lá Nosso terceiro exercício Muito legalzinha dessa prova, hein A gente tá fazendo correção na prova, muito legal Parabéns, professor ou professora Item 3 A posição da mãozinha pra baixo Que é o nosso ponto A Corresponde A, então a gente tem que descobrir Quanto que vale A Ele deu duas referências, menos 3, menos 2 E ele tem 3 risquinhas aqui Na verdade a gente dividiu ele Em 4 partes Então o que a gente vai fazer? Quantas unidades você anda de menos 3 pra menos 2 Ou de menos 2 pra menos 3 Você anda a 1 unidade E quantas partes iguais tem aqui? 4, divide por 4 Dá 0,25 Como é simples? Como é que você sabe? Só fazer a conta Mas se você pegar 0,25 mais 0,25 dá 0,5 Mais 0,25 dá 0,75 Mais 0,25 dá 1 O que eu fiz? Eu sumi 1, 2, 3, 4 vezes Tá bom? Então 1, 4 é 0,25 Tá na dúvida? Faz lá 1 dividido por 4 Faz aí E aí você vai ver que vai dar 0,25 Ou seja Ele andou quantas vezes até aqui? 0,25 Mas lembra A gente tá no negativo Muito legal essa questão Você tem que lembrar várias coisinhas ao menos 3 Então não é Você não andou O menos 3,25 vai estar pra trás Pra esquerda Se você tá indo pra direita É menos aqui Vai ser a respostinha D Faz aqui Vai ser 2,25 2,50 2,75 E menos 3 Na verdade Menos Menos Isso Beleza Legalzinha essa questão Nossa eu não dei check nas outras Eu gosto de dar check nas questões Então check Esse é o gabarito E para pro nosso exercício E para pro nosso exercício Quais? E para pro nosso exercício 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 E para pro nosso exercício